Bajo, bom dia. Parabéns pelo gol, pela vitória contra a equipe do Mirassol. Antes do jogo contra o time La Mirassolense, o Fábio Sanches deu entrevista coletiva aqui, eu perguntava justamente para ele, essa situação do Botafogo contra as equipes inferiores ao tricolor na classificação geral, o Botafogo não conseguir bons resultados. E contra as equipes que estão bem à frente do Botafogo, o Botafogo se supera e consegue bons resultados, e se era com esse pensamento que poderia ir para a Mirassol. Ele disse que sim, que confiava também no retrospecto, e queria que você falasse sobre essa situação, realmente, o Botafogo conseguiu uma bela vitória. Cara, a gente, acho que durante o ano a gente vem fazendo grandes jogos contra grandes clubes, foi assim no Paulista contra o Palmeiras, na Copa do Brasil também contra o Palmeiras, aí contra o Santos, o Santos era o líder do campeonato, a gente foi lá em Londrina, ganhou também do Santos. A gente sabia que ia ser um jogo difícil lá em Mirassol, né, Mirassol que montou uma grande equipe, né, à toa que está no G4, vai brigar ali para subir. E a gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo bem competitivo, né, mas a gente sabia do nosso potencial, sabia que a gente vinha de grandes jogos contra esses clubes que estavam na nossa frente, e foi isso que o jogo mostrou. Acho que a gente, desde o início, soube jogar a partida, controlamos bem ali a equipe do Mirassol, marcamos muito bem, né, a equipe deles, e no segundo tempo, a gente foi atrás do placar e conseguiu uma virada. Então, o clube está, o time está de parabéns pela partida, foi um grande jogo, e diante de uma grande equipe, que é o Mirassol, a gente soube fazer um grande jogo. Você acha que falta, então, talvez, uma vitória mais contundente em casa, para o Botafogo afastar a desconfiança que pode ter o torcedor, para ter essa sequência, como o Paulo falou também depois do jogo, para aumentar a confiança de vocês? Cara, eu acho que o torcedor é importante, né, para a gente, né, eu acho que é o 12º jogador ali, né, eles que nos dão força, nos dão apoio. Eu acho que a gente tem um grande jogo no domingo, né, contra o Guarani, e é uma final, é uma decisão para a gente aqui dentro da nossa casa. É um jogo muito importante para o Botafogo, né, então, eu acho que se a gente ganhar esse jogo dentro de casa, eu acho que, eu acho que esporta de vez o que você falou dessa pergunta. Bajon, queria que você falasse sobre a chegada do Vitor Andrade, também do Alexandre Jesus, que ganha no ataque, que a gente está vendo esse trio de vocês, mais repertório, e também parece que poder de decisão entre vocês ali no campo mesmo. Cara, o Alexandre Jesus e o Vitor, né, eu conheço o Vitor, joguei junto com o Vitor, né, no Goiás, é, cara, são dois grandes jogadores, né, de muita qualidade, né, o Alexandre Jesus está mostrando isso, né, e o Vitor chegou há pouco tempo também, já está se sentindo em casa, né, fez dois grandes jogos, eu acho que para nós isso é muito bom, né, o Vitor tem uma característica muito diferente, né, é uma característica que a gente estava faltando, então, o Vitor é um jogador agudo, um jogador de drible, muito forte no 1 para 1, está mostrando isso, mostrou durante a carreira dele também, é um jogador muito forte no 1 para 1, e o Alexandre Jesus é um jogador muito, muito diferente, quando ele chegou aqui, eu falei, comentei até com a comissão técnica, falei que ele é um jogador diferente, é um jogador de um perfil muito, muito interessante, né, então, ele está mostrando isso, está fazendo os gols dele, e espero estar nos ajudando, é, mas assim, é, eles dois, junto comigo ali na frente, mas junto com o Alexandre, com o Toró, pessoal, entre outros, o Botafogo só tem a ganhar. Ô Bajo, logo após o jogo, Paulo Gomes deu uma entrevista, disse que estava até pensando em te tirar, devido à exaustão da partida, mas manteve você em campo, devido ali ao entrasamento com outros jogadores. Queria que você falasse sobre essa situação, você teve essa conversa com o técnico Paulo Gomes, e em relação ao Sabit também, o lance iniciou ali no meio campo, saída do pé dele, chegou no bochecho e chegou até você, como que é também essas conversas com o Sabit, queria que você falasse sobre o seu gol também. O Sabit chegou, chegou há pouco tempo, né, é um jogador também muito, muito interessante, um jogador muito forte fisicamente, entrou muito bem diante do Mirasol, estreia muito boa, estreia interessante da parte dele. O Paulo falou sim, ali depois do jogo, que ia me tirar, mas me deixou, porque eu conheço o Buchecha, já joguei junto com o Buchecha, então ele deixou eu e o Buchecha junto por causa do entrosamento, e graças a Deus deu certo. Fui feliz ali, né, o Buchecha achou um lindo passe, e fui feliz ali na conclusão, para fazer o gol da vitória. Ô Bajo, vou estar um pouco na questão da Karen, a respeito desse trio de frente, com você, o Vitor Andrade, o Alexandre Jesus, né, parece que vocês vêm, ali realmente se encontrando, fazendo uma boa formação na frente, você falou sobre as características dos outros dois companheiros, até onde você acha que pode chegar o Botafogo, com essa formação ofensiva, ser um time mais contundente no ataque, e dá para dizer hoje que no Botafogo atual, vocês três mais oito? Cara, eu acho que a gente tem que se entender bem ali dentro do campo, né, junto ali com os meio campistas, junto com o Barbosa, que jogou no último jogo, o Barbosa, o João, mas o Vitor e o Alexandre estão nos ajudando muito, cara, então eu fico feliz de jogar com os dois ali na frente, mas essa que você falou, que é nós três e mais oito, eu deixo para o Paulo. Fala um pouquinho do gol, né, como que é dormir depois de uma vitória com um gol? Ah, o gol é muito, o gol é maravilhoso, cara, é muito bom marcar gols, né, então eu fiquei muito feliz, foi, eu joguei no Mirassol, né, então foi a vela e do ex funcionou, eu tinha marcado também contra eles ano passado lá em Novo Horizonte, então o gol para mim é uma extrema felicidade de estar podendo ajudar meus companheiros, fazer o gol da vitória, isso é muito bom. O Bajo, ainda em relação ao Sabit, como que a conversa nos vestiários com ele, consegue entender o que ele fala? Ah, eu falo inglês, eu falo inglês com ele. Eu falo inglês, que bacana. Eu falo inglês com ele. 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 Eu falo básico ali, nem italiano. Mas consegue entender o que ele fala? Nada, nada. Não, porque a gente está esperando... Mas ele é malandro, ele é malandro, ele já está falando português já, porra. A gente está esperando a apresentação coletiva dele aqui ainda, sabe que ele está tempo de aprender português? Amanhã já, amanhã. É amanhã. Ah, ele não quer não. Mas bacana. E em relação também a esse jogo contra o Guarani. O Guarani, muito tempo no campeonato, tinha vitória só contra o Botafogo. Depois reabilitou-se, agora fazendo uma excelente campanha nos últimos jogos. Empatou com o Santos na última partida. Então, o que precisa aí para tentar vencer esse bugre no estádio Santa Cruz? Botafogo, acabar com esse estigma aí de não conseguir vencer os adversários com pontuação menores que o Fogão. O time do Guarani é um time, assim, está em último, né? Tinha um colocado. Mas, se você ver por pé, isso é um time muito bom. Eu falo para os meninos que é um time muito bom, porque se for pegar por pé, são jogadores que são acostumados a jogar o Brasileiro da Série B. Eu acho que vai ser uma grande partida, um jogo muito difícil. Eles vêm em uma crescente muito grande. Vem de um jogo muito bom contra o Santos, né? Mas eu acho que vai ser um grande jogo, mas a gente vai estar na nossa casa, né? Diante do nosso torcedor. A gente tem que propor o nosso jogo do começo ao fim, para sair com os três pontos, que nos interessam só os três pontos. Baja, a última minha. É uma sequência agora com o Guarani em casa e a Chapecoense fora, dois times que estão brigando contra o rebaixamento. Você imagina que nessa sequência o Botafogo, se conseguir fazer um bom papel, tiver um bom rendimento, pode afastar de vez aí esse risco de rebaixamento, ter uma condição mais tranquila para olhar só para cima no campeonato? É passo a passo, jogo a jogo. A gente vai ver, né? Domingo, eu falei para o parceiro aí que só a vitória nos interessa no domingo. E eu acho que vai ser duas decisões, né? Dois clubes que estão ali na parte de baixo da tabela, atrás da gente. Mas eu acho que esses dois jogos aí para a gente é de extrema importância. Então a gente tem que encarar como uma final esses dois jogos para sair com seis pontos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.